Fala rapaziada, é o Zumba galera, beleza meu? Como é que cês tão? Pô, faz um pacota que eu não trago nenhum vídeo pro canal, ainda mais um vídeo clássico aí do Gears Vou tentar trazer um pouquinho aí do Gears 3, cara, não sei como é que tá a conexão Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, joguei muito quando lançou, mas depois eu acabei encostando um pouco Mas tá aí, cara, tô vendo aí que tem uma pá de grupo no Face, cara, a galera tá postando Eu comecei a ver as postagens, começou a me dar saudade, cara O duro é tentar lembrar como é que joga, né? Então, aqui cês vão ver um nível avançado de nubíssimo Cara, eu não lembro os mapas, eu não lembro nada, velho Trincheira, qual que é a pegada desse mapa aqui? Nossa, clássico grito, cara Isso aqui dá pra trocar de arma na hora que você forra, é isso mesmo Cara, ó o cara ali, ó Ui, é milagre, mano Consegui matar o cara ainda Cadê o... Porra, nem lembrava mais dessa metranca, cara Ó, a galerinha tá jogando muito forte Cara, que metranca da hora, velho Vem cá, minha criança Vou pegar de novo Ah, não acredito, velho Acabou o bagulho na hora, mano Opa Não tá que eu tô tão ruim, não, velho Caralho, fica aí Ô, cara, mano Ah, saiu o bagulho aqui de novo Vem cá, minha criança Ah, não deu tempo, velho Caralho, cara Que saudade de jogar esse jogo aqui, meu Pô, tá precisando reunir de novo a galera Juntar todo mundo, cara Faz muito tempo que eu não... Que eu não jogo, cara Até que eu tô tão ruim, velho Porra, não morri tanto o jeito que eu imaginava que eu morrer Pode Que perigoso, mas tá aqui o Bruno Ramos Cara, eu acho que eu lembro desse Bruno, cara Deve ter que jogar, velho Eu quero morteiro, velho Morteiro você começa e inferniza todo mundo Na hora que você pega aquela merda, cara Opa Ah, que merda, mano Será que eu tentei fazer alguma coisa bonitinha ali Mas não saiu, né Cara, eu acho esse mapa também outro mapa Que eu acho muito foda, velho Vai tomar na puça, hein E eu vou tomar pelas costas Ué, peguei um Vou jogar lá dentro o bagulho Caiu, vai caiu, caiu Que zona que a galera tá fazendo aqui, cara Peraí que eu vou lá de novo Puta, que pariu, velho Mosquei, mano Reflexo foi muito lento aqui, cara Parabéns aí pelo Fanta Supreme E aí, a galera tá que quer E aí, a galera tá que quer Muito ruim, cara Ai, caralho, velho Vai lá, Bruno Caralho, morre em cima da mãe Ai, velho Acertei o tiro, mas o cara foi melhor Pinks, pranks 15x 15x Não sei das quantas Puta, que pariu, Manu Oh, velho Que nubada, mano Preciso parar de ter nubo um pouco, velho Oh, caralho Eu deixo a C.J. pra me ajudar aqui, mano Que pariu, velho Aí, pula, pula Caraca Ai, não deu, mano Tem bosta, velho Entrei em desespero Ah, ainda tem ainda Vem cá, minha criança Banco de areia Pô, cara Que saudade de jogar nesse mapa, mano Oh, cuzão, mano Galera, acabei de voltar Que eu precisei atender o telefone, mano E caiu a conexão, né Que é merda Esqueci que tem essa parada aqui do jogo, mano Vamos procurar outra sala Será que eu consigo entrar na sala do Senin? E o bolacho, velho Ah, o Senin deve estar vendo pornografia agora no YouTube, né Vagabundo